Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo pra vocês que eu recebi aqui uns parentes, a minha tia, meu tio e meu primo veio do Brasil pra cá e trouxe o meu Playstation 2 e o meu Super Nintendo e eu comprei um adaptador pra testar o Playstation 2 por HDMI, porque essas TVs novas não tem mais entrada RCA, S-Video ou pra colocar console antigo então tive que comprar um adaptador de Playstation 2 pra HDMI e vou mostrar pra vocês como que ele fica vou mostrar o acessório que eu comprei e aí eu mostro pra vocês como que vai ficar aqui meu Playstation 2 galera, aqui meu Playstation 2 novinho, zeradinho tava com saudade dele, fazia tempo, né? Eu deixei ele no Brasil, não teve... opa, quase quebrou já não tinha como trazer, era muito pesado, esse aqui é o da série 50.001 foi o último lançado aí do FAT, eu acredito que foi isso e além do meu Playstation 2, também, tô aqui com o meu Super Nintendo esse Super Nintendo eu comprei lá em 2015 faz tempo que eu comprei, ele não era tão amareladinho assim como tá agora mas a gente consegue fazer uma limpeza com um produto específico e consegue trazer ele de volta a cor dele aqui o controle do meu Super Nintendo, pode ver que ele não tá tão amarelado, né? mas, e aqui o controle do Playstation 2, e aí vamos testar, vamos lá ver aqui, aqui é a caixa do Level Hike HD Cable for PS2 e PS1, então diz que funciona nos dois vou abrir ele pra ver como é vou abrir aqui a caixa, tô sem ajudante hoje, que hoje é... tô gravando esse vídeo no sábado e aí o ajudante não trabalha no sábado, né? na verdade é o dono da empresa, né? que entregado trabalha ok, vem isso aqui, legal, manualzinho aqui eu já tinha visto alguns reviews na internet, falando bem desse adaptador olha, ele veio aqui no... um eco... um bag aqui eu vou precisar das duas mãos mesmo, gente, porque ele não vai conseguir abrir então aí, ó, não tô tão quadrado assim, não aí aqui, vamos ver o que que vem cabo HDMI então, cabo HDMI padrão aqui o adaptador tem que... tem uma opção de 4x3, 16x9 ele liga direto no Playstation 2, ó liga direto no Playstation 2 e aqui é um cabo USB pra poder alimentar ele, né? eu vi que ele é alimentado, ele não... ele não... é... ele não consegue funcionar se não tiver ligado no USB pelo menos foi o que eu vi bom, o que que eu vou fazer, gente? vou ligar e depois eu mostro pra vocês as imagens no Playstation 2 rodando mas vamos lá testar esse... level hike bom, galera, eu já testei eu queria testar antes de poder fazer o vídeo pra vocês pra mostrar mas, basicamente, foi o que eu falei ele... precisa de uma... fonte de entrada na parte de USB então você liga aqui nessa parte da frente aqui nessa USB no Playstation 2 mesmo e HDMI, basicamente, liguei na televisão e cabo de energia então eu vou mostrar pra vocês como que fica ele tem essa chavinha 4x3 e 16x9 é... o meu Playstation 2 roda os jogos de Playstation 1 porque eu tenho jogos de Playstation 1 originais aqui então eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar a imagem, tá? ó, agora com o cabo de energia já conectado aqui vamos ligar ele entendeu a luzinha vou já ligar vou mostrar pra vocês como que fica lá na TV vamos lá ó lá, já subiu eu tô gravando esse vídeo à noite, gente que é pra tentar ter o menos de reflexo possível na televisão pra vocês assistirem, tá? então eu vou tentar pegar de um ângulo aqui que não pega reflexo e vocês podem perceber uma curiosidade tá vendo que a bolinha tá sem se mexer aqui no Playstation é porque a bateria desse meu Playstation tá precisando trocar mas vamos lá vamos colocar o primeiro jogo eu vou colocar aqui vamos colocar o Gran Turismo 3 esse é o primeiro jogo que eu vou colocar aqui lembrando, o jogo original vou colocar aqui e aqui tá no modo 16x9 16x9 então vamos ver como é que ele vai ficar aqui na televisão aqui ó galera eu vou deixar um pouquinho da abertura pra vocês verem aqui ó essa é a abertura do Gran Turismo 3 eu vou deixar por muito tempo a intenção é mostrar pra vocês a qualidade de imagem que tá lembrando que eu tô gravando à noite aqui pra ficar legal a parte de reflexos pra vocês verem como fica a imagem aqui muito boa assim por sinal por ser um um jogo lá no tempo de 2001 se não me engano Gran Turismo 3 dá pra ver legal aí nossa parte da abertura bem iluminado esse conversor ele converte o sinal de 480p pra 720p HD tá essa televisão é 4K é claro que ela tá tentando o máximo aí de uma qualidade de imagem boa mas ela não vai conseguir entregar o máximo né lembrando isso aí vamos lá a entrada muito bom agora vamos pra entrada do game aqui no menu o arcade mode dá pra ver dá pra ver bem nítido gente a parte das letras tá muito bom vou colocar qualquer corrida aqui tá bem legal não é tão nítido quanto a gente tá acostumado né gente porque não tem o que falar mesmo é algo mais antigo ele tá aí tentando já fazer um upscale no sinal né o 480p que é um Playstation 2 e aqui ele tá jogando com HD que é 720p então vamos fazer uma corridinha aqui vamos lá fazer essa corridinha aqui gente mostrar pra vocês como é que tá a gameplay esse foi o melhor que eu consegui tá deixar de calibragem de imagem pode ser que tenha como colocar uma imagem melhor uma calibragem melhor mas eu achei que tá bem legal vou tentar aqui sim iluminação boa a questão mesmo é questão de nitidez que a gente não vai ter tão grande mas assim gente pra pra um videogame dos anos 2000 hoje em 2023 tá muito bom tá entregando legal adaptador tá fazendo jus aí ele entrega tá entregando bem legal tá entregando bem mas ali no retrovisor acho que dá pra ver um pouco não é tão claro não sei se no vídeo vai ficar legal pra vocês verem vai ficar claro ó detalhe do carro beleza agora vamos vamos pra outro jogo vamos testar aqui o Simpsons Road Rage vamos ver se vai funcionar acabei de ligar ele ali vamos ver a hora da verdade a hora da verdade que alívio né mas o meu Playstation continua sendo desbloqueado viu gente esse Playstation 2 aí Simpsons rodando aí galera eu não joguei esse jogo na época tá bem sabia da existência desse jogo sendo sincero pra vocês mas quando eu fui jogar ele um pouquinho achei engraçadinho lembrou muito Crazy Taxi quem jogou Crazy Taxi aí talvez consiga lembrar bom vamos pra gameplay eu dei load aqui no meu no meu game que eu tinha feito um pouquinho agora eu vou colocar a a dona de tudo aqui em casa pra fazer o teste aqui pra mim enquanto eu eu filmo vamos lá começar a gameplay é tipo Crazy Taxi né eita topelou o cara ali é muito sensível os comandos desse jogo gente não a gente eu tô falando que é bem sensível mesmo o comando vai vai que vai vai entregar lá tem que entregar lá tá bem legal tá bem legal bem legal gente dá pra jogar bem muito bem assim gente 720p tá muito bom espero que esteja ficando bem legal a imagem pra vocês aí do que eu estou vendo eu deveria ter feito esse vídeo em 4K mas eu já comecei ali em 1080 vai ter que ficar em 1080 posso fazer outros vídeos de outro formato olha lá bem legal já pegou o jeito já? tá manjando? dá pra pegar a platina né estamos vendo opa ae olha o Flanders avoid traffic for bonus bateu uma vez vamos ver se pegou o jeito mesmo vamos ver se pegou o jeito opa 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 let's go eita fail fail I'm so sorry isso que ela falou vai lá devolve o Flanders leva o Flanders ai meu olha as pessoas ficam na minha frente esses carros é complicado né meu os NPCs tem 30 segundos pra levar o Flanders acho que ele deve ir to the church vamos ver vamos ver vamos ver não no caso dele ae vamos pro próximo jogo galera próximo jogo bom e agora vamos testar aqui o Ace Combat 5 vamos ver aqui ó coisa linda né coisa linda eu acho o Playstation 2 um dos videogames mais bonitos já feito gente vamos lá vamos ver galera para Ace Combat 5 não entrou telinha de vídeo nem nada mas vamos pra gameplay então já que ele quer ser dessa forma né não tem problema boa aqui já está na gameplay vamos assim dar uma tira no cara já vamos deixar todo mundo pronto nossa opa aqui ó aqui começou já pulei o vídeo para dar uma ação a gente vou pôr a ação aqui ó para jogar nessa câmera nessa aqui está meio cinza porque o clima está cinza aqui no jogo então cara aqui ó deixa eu ver aqui para quem tem problema de tontura opa cadê o cara eita opa o cara fugiu hold your fire eu vou atirar o cara fugiu opa destruiu ó beleza agora foi ó esse aí foi o ex-combat 5 vamos para outra gameplay galera vou mostrar para vocês vou colocar aqui ó a parte de configuração do sistema só para vocês verem como é a parte ali da minha bateria que eu vou ter que trocar né aí agora fica girando bonitinho ó o que eu disse para vocês o que eu vou testar agora galera o Gran Turismo 2 vamos testar o Gran Turismo 2 é um jogo de PS1 porém eu já testei aqui antes aí o que eu vou fazer lembra que eu falei para vocês que tem uma chavinha aqui no adaptador 16x9 e 4x3 a chavinha que eu falei para vocês 16x9 4x3 eu vou mudar ela para 4x3 foca lá a câmera na televisão eu vou mudar ela para 4x3 até ela dar uma pequena piscada e aí ela fica naquele formato da televisão antiga de tubo né vamos ver aqui se vai pegar de cara né o jogo de PS1 tem hora que ele pega de vez assim às vezes eu tenho que reiniciar o console vamos ver o que vai acontecer aqui vamos ver se vai rolar aqui gente foi só cortar em um vídeo que funcionou vamos ver aqui vamos ver se vai aparecer a telinha da Playstation é isso que todos nós esperamos piscou piscou isso aí para quem tinha Playstation que tinha jogo igual eu que era videogame jogos paralelos era felicidade esse som era o som da felicidade vou testar Gran Turismo 2 aqui para vocês vou selecionar aqui uma corridinha onde pode classear mesmo mais uma vez não sou eu que estou testando aqui é a dona da casa aqui olha o carro que você mais gosta pega logo o Skyline né mais outro aí é esse aí ó é na minha câmera aqui está parecendo roxo mas na minha televisão é azul viu gente está bem azul eu não sei porquê mas é a vida transmissão automática não sei porquê que ficou meio roxo depois eu vou ver na hora da edição pode ser qualquer pista pode ser qual que você quiser aí oh musiquinha boa aperto isso analógico para a direita para frente aí vixe gente aqui eu lembrei que essa música aqui vai dar direitos autorais eu vou ter que dar uma baixada aqui porque essa música é uma música que vai dar direitos autorais mas vamos ver como é que está a gameplay aqui eita gameplay hein olha só eita eita a galera que é vindo e me play triângulo da ré opa agora acelera aí para frente vai que vai opa vai que vai vai que vai aí agora vai agora ganhou já aí certeza não vai ter nenhum problema não aí ó aí gente está pilotando demais o Skyline não é solto não não é solto não cara o carro está de boa aí ó jogando muito aí galera jogando demais jogando o que sabe aí melhor que eu aqui eu não preciso de muita coisa também mas está rodando muito o Lidio está rodando muito bem gente rodando muito bem agora a cor eu acho que no vídeo aqui está legal está azul do jeito que o Skyline é que é muito legal você ter essa opção de jogar o jogo de PS1 eu não coloquei 16x9 porque eu tinha testado no monitor no monitor meio que deu uma bugada e eu preferi trocar para 4x3 lembrando que o Playstation 1 é uma tecnologia de 90 foi lançado lá em 95 96 então ele não tem jeito vai ter que ser 4x3 tem sim como jogar 16x9 mas aí está aqui barbeiragem mas eu prefiro nesse formato está se divertindo aí mas é muito difícil o gráfico é muito ruim eu prefiro o da atualidade bem galera espero que vocês tenham gostado do vídeo fiz teste aí com 3 jogos de Playstation 2 e um jogo de Playstation 1 usando esse adaptadorzinho level hike gostei bastante do adaptador me serviu bastante ele me entregou exatamente o que eu esperava como já foi falado para vocês o console dos anos 2000 hoje para a gente rodar em uma televisão de 2023 é diferente seria muito bom ter uma daquelas televisões da época aquela Sony Vega da vida aquelas televisões tela plana mas hoje até aqui nos Estados Unidos é encontrado por uma faixa bem bem acima do valor o que a gente deveria pagar aqui está mais ou menos uns 500 dólares uma televisão dessa é um pouco caro e quando eu estava aí no Brasil eu cheguei a procurar encontrei por mais de 2 mil reais 1.500 então é uma coisa meio difícil tem que encontrar uma sorte alguém querendo desfazer por um preço ok para que eu possa comprar e claro ter espaço para colocar uma TV daquelas você sabe que TV de tubo é grande e pesada bom galera espero que você tenha gostado do vídeo se você curte esse tipo de conteúdo deixe aí o seu like e se inscreve no canal valeu tamo junto fui e se inscreve no canal